Olá, estudante do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Qual o nosso objetivo de hoje? Nosso objetivo é resolver expressões numéricas envolvendo adição e subtração, mas essas expressões com o uso do parênteses. Isso mesmo, sabiam que o sinal de associação, chamado parênteses, é aquele que mostra o que eu vou resolver primeiro. Bom, tem algumas coisinhas aqui nessa pergunta que a gente precisa parar e pensar. Sinal de associação. Associar significa agrupar, juntar. Ou seja, esse sinal de associação, chamado parênteses, não é o seu parênteses, é parênteses, ele faz o quê? Ele vai juntar uma sequência de operações e ele vai me sinalizar que o quê? Que eu preciso olhar primeiro para aquelas operações para depois resolver as outras. Mas o parênteses, ele é o que vai fazer isso. Então, vamos ver uma situação, um problema aqui, ó. Presta bastante atenção. Tiago ganhou 30 reais de seu avô, gastou 3 reais na compra de um gibi e 5 reais na excursão da escola. Ainda bem que recebeu 7 reais que havia emprestado a Edu, pois assim, comprou um presente de aniversário para sua mãe no valor de 25 reais. Será que ainda sobrou dinheiro para o Tiago? Bom, a prova vai dar um tempo para vocês pensarem e a gente já volta. Só que eu vou pedir para vocês fazerem o quê? Tentar montar uma expressão numérica na ordem com que a situação aparece e vão ver o que vocês vão resolver primeiro. O que vocês vão resolver primeiro precisa estar entre parênteses. Tempo para vocês e a gente já volta. Tentar montar uma expressão numérica. E aí, como é que a gente pode montar uma expressão numérica que representa essa situação e ainda pensar o que aconteceu primeiro? Usando o parênteses, podemos utilizar parênteses ao escrever expressões numéricas a fim de organizá-las de outras formas. Quando esse for o caso, devemos inicialmente efetuar as operações no interior do parênteses. Então, aqui está o símbolo do parênteses. Então, olha lá, o que aconteceu? Ele recebeu 30 reais, certo? Gastou 3 reais, gastou 5 reais, recebeu 7 reais e comprou um presente de 25 reais. Então, o que eu associei aqui? Olha lá, usei o sinal de associação. O que eu associei? Eu juntei tudo o que foi recebido, aqui, os ganhos, e tirei tudo o que foi gasto, certo? Não é assim que a gente faz? Eu posso pegar tudo o que eu recebi e somar, posso pegar tudo o que eu gastei e somar, e fazer o quê? A diferença entre os gastos e os ganhos e os gastos. Mas quem que vai me mostrar que eu estou fazendo esta associação diferente? Gente, o parênteses, os recebeu 30 e 7, está associado aqui primeiro. Os gastou, os gastos, está associado aqui. E aí, isso significa que eu vou resolver isto aqui primeiro, antes de resolver a diferença. Isto aqui primeiro o quê? Essa soma e aquela soma. Observa só. Quando existir o parênteses, retomando, né? Resistir o parênteses na expressão, ele deve ser resolvido primeiro. Muito bem. Então, o que eu vou resolver primeiro? 30 mais 7, 3 mais 5, mais 25. Só que observa aqui. Eu posso fazer 3 mais 5, 8, 8 mais 25? Posso. Mas é mais fácil eu somar o 5 no 25 e depois o 3? Não é mais fácil fazer isso primeiro do que eu somar o 8 no 25? Muito mais fácil. Então, olha o que a prof fez aqui. Então, 30 mais 7, 37. E eu posso pegar aqui e somar 5 com mais 25, que vai dar 30. 30 mais 3, 33. 37 menos 33, 4. Qual que era a pergunta do problema? Será que ainda sobrou o dinheiro para o Thiago? Sim, sobraram 4 reais. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui? Vamos. Praticando 1. Encontre o resultado dessa expressão. Opa! Eu tenho uma expressão numérica envolvendo adição e subtração, só que eu tenho os sinais de associação. E eu tenho que lembrar o quê? Quando eu tenho sinal de associação, parênteses, eu tenho que olhar para aquelas operações primeiro. Um tempo para vocês e a gente já volta. E aí Eu tenho que olhar para associação, parênteses, Eu tenho que olhar para associação. E aí? Tem que olhar o quê? Tem que olhar primeiro as operações que estão dentro do parênteses. Então, essas duas aqui que eu vou resolver primeiro. E vou resolver o quê? Adição e subtração na ordem que aparece. Da onde? Do parênteses. Então, eu tenho aqui. 3 com mais 10, 13. 13 mais 2, 15. Então, eu vou tirar 15. 36 menos 30, 6. 6 menos 6, 0. Vou tirar nada, né? Porque 0 é como se eu não tirasse nada. E agora? Agora eu vou resolver o quê? 20 menos 15, 5. 5 mais 25, 30. 30 menos 0, 30. Então, adição e subtração eu resolvo na ordem que aparece, né? Ou eu posso associar de algumas outras formas ali, como a professora já mostrou para vocês no exercício anterior. ou eu vou resolvendo aqui na ordem. Mas o importante aqui desse exercício é o quê? O que eu resolvi primeiro? O que está dentro dos parênteses, certo? Desafiando vocês. Insira os parênteses nas expressões de modo a obter o resultado indicado. Então, olha aqui. Será que eu associando primeiro 9 menos 3 e resolvendo depois eu vou chegar no 7? Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar parênteses aqui, um ou mais, se vocês acharem necessário, de forma que essa expressão numérica dê 3, essa expressão numérica dê 7. Tempo para vocês e a gente já volta. Tchau. 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 nas situações, problemas que a gente trabalha no nosso dia a dia. E pensar o quê? Como é que eu posso pensar um problema que resolva essa expressão? Observa só, essa expressão tem parênteses. Então, na minha situação problema, tem que vir uma situação de que eu resolvo aqui esse 5 mais 8 e esse 7 mais 4 mais 6 primeiro. Como será que é? Vou dar um tempo para vocês e a gente já volta. Pensa no probleminha aí. Pensa no probleminha. Pensa no probleminha. E aí, pensaram num probleminha aí bem bacana pra poder desafiar aí em casa? Olha lá, vou trazer um exemplo pra vocês, tá? Esse exemplo 1 ficou um pouquinho grande, então a professora separou ele em duas partes. Então, olha lá, fiz um desapego em alguns brinquedos que eu tinha e recebi 40 reais pela venda. Então, usei esse dinheiro para comprar um lanche que eu estava com vontade e gastei 5 reais com refrigerante e 8 reais com sanduíche natural. Bom, se fosse só isso daqui, eu já posso traduzir essa situação desta forma aqui. 40 menos o 5 mais 8 que é meu gasto. Lembra do exemplo do gasto e do recebido? Isso mesmo. Então, aproveitar um tempo pra vocês copiarem essa parte e a gente já volta pra terminar, porque a minha expressão não era só isso, né? Então, vamos lá, vamos lá. E aí, copiaram essa primeira parte? Só que assim, gente, a minha situação não é só essa daqui. Eu tenho que pegar e pensar ainda aqui, ó, nessa outra situação. Vamos ver como é que ficou essa segunda parte aqui, ó. Mas antes de chegar em casa, passei na papelaria para comprar um material que estava faltando, onde comprei um bloco de anotações de 7 reais, uma caneta marca-texto de 4 reais e um jogo de canetas de 6 reais. Após todas essas compras, sobrou o dinheiro? Ou seja, eu juntei os gastos que eu tive na lanchonete e os gastos que eu tive na papelaria. E esses dois gastos eu vou tirar da onde? Dos 40 reais. Isso é um exemplo. Então, vou dar um tempo pra vocês copiarem essa segunda parte e a gente já volta com o segundo exemplo. E aí, gente, a gente já volta com o segundo exemplo. Vamos ver mais um exemplo? Vamos lá. Olha lá. Tinha uma coleção de 40 figurinhas de super-heróis e resolvi dar algumas para meus colegas. Na segunda-feira, levei para a escola e dei 5 figurinhas para Carlos e 8 figurinhas para Márcia. Então, aqui, ó, o que eu dei de figurinha na segunda-feira. No dia seguinte, ou seja, num outro dia, a Flávia escolheu 7 figurinhas, a Carla 4 figurinhas e o Matheus 6 figurinhas. Quantas figurinhas eu ainda tenho para dar? Então, aqui, ó, outra figurinha. Se eu tirar as figurinhas que eu já dei, tem uma da quantidade de figurinhas que eu levei para poder, da minha coleção que eu levei para poder dar, eu vou saber quantas figurinhas eu ainda tenho para poder distribuir. Certo? Então, aqui, a prof vai dar um tempo para vocês copiarem esse segundo exemplo de enunciado que traduz a mesma expressão numérica. Tempo e a gente já volta. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos continuar aqui nossa aula? Então, praticando mais um pouquinho aí. Cada aluno calculou uma expressão com os mesmos números, mas com sinais associativos em posições diferentes. Ó, tá bem parecido com aquele exercício que a gente fez. Então, são os mesmos números, mas os sinais associativos em lugares diferentes. Observe, calcule e organize os resultados em ordem crescente. Lembrando que eu vou resolver na ordem, mas primeiro eu tenho que olhar o que está dentro dos parênteses. Faça com que a gente já volte com a resposta. E aí 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 Vamos resolver um por um? Vamos lá O Murilo Onde que está o sinal de associação dele? O parênteses está aqui no 3 mais 4 menos 1 Então vou fazer isso aqui primeiro, ó 3 mais 4, 7 7 menos 1, 6 Eu vou tirar o resultado que deu no parênteses Então menos 6 20 menos 8, 12 12 menos 6, 6 Então aqui está o Murilo Larissa Só o sinal de associação está juntando aqui o 3 mais 4 Então 3 mais 4, 7 Então vou tirar 7 20 menos 8, 12 12 menos 7, 5 5 menos 1, 4 Certo? Marcos Olha, agora ele já juntou mais gente aqui, ó Já associou mais gente O 8 menos 3 mais 4 menos 1 Então o que eu vou ter? 8 mais 3 8 menos 3, 5 5 mais 4, 9 9 menos 1, 8 20 menos 8, 12 Sofia Sinal de associação ali entre o 8 e o 3 Então vai ficar 8 menos 3, 5 20 menos 5, 15 15 mais 4, 19 19 menos 1, 18 Certo? Do José 8 menos 3, 5 5 mais 4, 9 20 menos 9, 11 11 menos 1, 10 Então a gente tem aqui os resultados Do Murilo, da Larissa, do Marcos, da Sofia e do José Ordem crescente O que é uma ordem crescente? Do menor para o maior Quem é o menor? 4 4 é menor que 6 Que é menor que 10 Que é menor que 12 Que é menor do que 18 Tá aí a nossa ordem crescente Certo? Muito bem Com isso a gente finaliza a nossa aula Lembrando que a gente aprendeu Que uma expressão numérica Que tem o sinal de associação Chamada parênteses A gente resolve primeiro O que está dentro deste parênteses Certo? Espero que tenham gostado E um até breve Tchau 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 Tchau